Não se iluda com Kate Marrone. Ela é bonita, charmosa, sensual. Eu precisava tanto? Mas quando se trata de combater o crime... Ela se torna uma policial como nenhuma outra. Paquito abaixa aí! Dama de Ouro, o longa-metragem que deu origem à série. Super Cine, próximo sábado, depois de Rota de Fogo. Lá todo tem!